Hahahaha Preto de luxo É mais uma pra bater no paredão Parceiro, aumento médio, isso Bota pra atorar, bota pra atorar Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba De longe olhando O que ela faz com a raba Se eu tá concentrado Eu tá concentrado Se eu tá concentrado Descendo e subindo mulher Se eu tá concentrado 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 Descendo e subindo mulher Se eu tá concentrado 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 Parceiro, esqueça tudo que você já ouviu antes É o novo hit pro verão Império Pagodão Eu tô no bailão, copo na mão Ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão, copo na mão Ela tá de longe jogando No bailão, no bailão, no bailão Ela chocou o rapão No bailão, no bailão, no bailão Ela chocou o rapão no bailão No bailão, no bailão Ela chocou o rapão no bailão No bailão Vai, 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 vai Joga, 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 joga Bebe No bailão, no bailão Ela chocou o rapão Alô WS, é hit Vai, 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 vai Senta concentrada Fica concentrada Descendo e subindo, mulher Cê não tá concentrado, fica concentrado Cê que cê tá concentrado, fica concentrado Império Pagodão